O Superior Tribunal de Justiça entrou na era da inteligência artificial. O primeiro passo foi um projeto piloto que durou 60 dias e já é considerado um sucesso. O Superior Tribunal de Justiça entrou na era da inteligência artificial. O primeiro passo foi um projeto piloto que durou 60 dias e já é considerado um sucesso. A classificação por assunto de todos os processos que chegam ao STJ agora é feita por computadores. O que levava 3 minutos nas mãos de uma pessoa passou a ser feito em menos de meio segundo pelas máquinas. A inteligência artificial está conseguindo fazer a classificação de assuntos nos processos de forma autônoma. Então ela lê as peças processuais dos processos que chegam ao STJ e coloca a classificação do assunto, que é o assunto da tabela única do CNJ. A classificação por assuntos é a primeira etapa do percurso que cada processo cumpre dentro do STJ. Com o novo sistema, computadores fazem a leitura das peças processuais, inclusive quando o arquivo está em formato de imagem, por meio de programas gratuitos de identificação de texto escrito. Esses programas foram integrados às plataformas de informática já existentes. O resultado é um sistema que agrupa as peças processuais de acordo com a similaridade das palavras contidas em cada uma. O computador estabelece conexões com códigos, artigos e incisos das legislações abordadas no STJ. O benefício maior vai ser que nós teremos uma decisão mais rápida chegando ao jurisdicionado. Música Música Legenda Adriana Zanotto